3, 2, 1... Olá, meus amigos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um Boletim Informativo INSS. Muito, mas muito importante mesmo. E quando eu falo que é muito importante é porque você sabe que vem bomba por aí. Nosso grande amigo, nosso parceiro, Sandro Lúcio, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, está em Brasília nesse momento com novas informações para aposentados e pensionistas. Juntamente com um dos principais nomes dos maiores projetos para aposentados que nós temos atualmente, o deputado federal Ricardo Silva, trazendo grandes novidades para você que é beneficiário do INSS. Eu peço aqui a total atenção de todos vocês, de cada um, meu amigo e minha amiga que está acompanhando nesse momento a nossa live. Presta muita atenção, assista até o final para não perder nenhum detalhe dessas informações. Hoje quem vai dar andamento ao nosso Boletim Informativo será o nosso parceiro Sandro Lúcio Gonçalves, um dos nomes principais pela luta dos aposentados e pensionistas aqui no Brasil, juntamente com o deputado federal Ricardo Silva. Então é muito importante. Eles têm uma notícia muito boa para passar para todos vocês. Quem acompanhar e assistir a live até o final, lá no final vai ter uma surpresa que vocês vão poder conferir. O link vai estar na descrição para você, aposentado e pensionista, poder utilizar dessa super promoção para aposentados e para pensionistas do INSS. Então fica até o final para conferir essa super promoção e, claro, para não perder nenhum detalhe dessa informação que o meu amigo Sandro Lúcio Gonçalves e o deputado federal Ricardo Silva tem para passar para todos os aposentados. É urgente, direto de Brasília, notícias oficiais do INSS. A palavra está com vocês. Na tela. Pessoal, uma das melhores notícias que a gente poderia trazer para vocês. Acabamos de sair de uma reunião com o ministro da Previdência. E a gente falou, sim, sobre o 13º, já tratando de transição, com o representante da transição de Previdência e o ministro da Previdência. E adivinha, tem coisa boa, mas não vai ser eu que vai dar esse recado. Vai ser a pessoa certa. Fala aí, Ricardo. O que nós temos de bom? Muito bem, pessoal. Aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Saímos agora de uma audiência com o José Carlos Oliveira, que é o atual ministro desse governo atual ainda da Previdência. E nós perguntamos a ele sobre um tema que, claro, nós vamos falar muito sobre isso, que é a possibilidade já de, no ano que vem, da antecipação do 13º salário. O que é que o ministro nos disse agora? Saímos agora há pouco dessa reunião. Nós vamos colocar fotos aqui dessa reunião. E ele nos disse agora que a resolução para antecipação do 13º salário já está pronta, porque isso foi feito nesse ano, no ano passado também. E então já está pronta a resolução, ela já está valendo. E ele disse que, do ponto de vista orçamentário, financeiro, é perfeitamente possível já nós termos a antecipação do 13º salário para o próximo ano. Nós fomos lá buscar essa informação, por quê? Porque tudo que é para dar para o aposentado, sempre algum órgão do governo fala que tem impedimento técnico, há uma lei que não pode. Nesse caso, não. A resolução está em vigor. Não há nenhum impedimento técnico, jurídico, para que o próximo governo já faça a antecipação do 13º salário. Como vocês sabem, eu estou na equipe de transição no assunto previdência social. Isso porque é a nossa bandeira. E iniciamos com esse cara aqui, que é um gigante, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, nessa luta pelos aposentados e pensionistas. Então, tudo pronto para que o próximo governo possa fazer a antecipação do 13º salário, do ponto de vista técnico e jurídico, ok? Claro que essa decisão vai competir ao próximo governo. Agora, nós vamos cobrar? Nós vamos cobrar para que o próximo governo faça isso, porque não haverá nenhum impedimento de ordem legal ou técnica. E o nosso trabalho foi bastante proveitoso, sim. Porque a gente foi até o Ministério, porque a gente esteve antes aqui com pessoas cruciais da equipe da transição. A gente teve reunião com o NVR, que falou que dependia até da questão orçamentária, o próprio ministro falou que já está ok, e agora é só apresentar o relatório, mostrar tudo perfeito para o governo, que está rápido já. Então, esse aqui é trabalho sério sendo feito por vocês. Está vendo? Vale a pena lutar, vale a pena acreditar. É por isso que vocês têm, sim, se manifestar, cobrar, pressionar. E a cobrança que eu pedi hoje na live para vocês, para cobrar as lideranças do atual governo, do novo governo, para cobrar as lideranças, serviu para que eles nos atendessem, com um carinho todo especial, porque sabem que a força do povo está com a gente. E eu falo mais, as eleições passaram. E é nesse momento que a gente reafirma a nossa luta, porque muitos não dão segmento à batalha que é tão necessária. Nós estamos aqui, o doutor Sandro está aqui, pós-eleição, trabalhando. Eu estou aqui no exercício do mandato de deputado federal. Se quer, tomei posse no próximo mandato, para o qual fui eleito. Estamos aqui lutando por esse tema que é tão justo, que é o tema dos aposentados e pensionistas, além do 13º salário, Sandro. Nós teremos muito mais para lutar, muito mais bandeira para defender pelas pessoas idosas, pelos aposentados, pelos pensionistas. E vai ser um trabalho, se Deus quiser, de quatro anos, bastante intenso. Tivemos vitórias com o nosso trabalho. Poderia ser mais. Um sonho pelo 14º, que é um amparo a mais para o aposentado, pensionista. A gente não vai abandonar de jeito nenhum, mesmo sabendo das dificuldades, porque tanto o atual governo como o novo governo não se comprometeu com isso. A gente está com esse problema. Mas vamos continuar lutando. Acho que a luta não vai parar, não. Porque a semente foi lançada. E mais do que isso, para as pensionistas, que recebem metade praticamente do que o marido recebia. Isso é um absurdo. É um item que foi aprovado na reforma da Previdência, que o próximo governo vai ter que rever. Vai ter que rever. Não tem jeito. Nós vamos cobrar. Para o BPC Loas também é bom. É, porque como é que pode o BPC Loas não ter o 13º salário? Você que está pegando agora esse vídeo, compartilhe, mande para frente. Porque é o trabalho que está acontecendo agora. E vocês aí fazem parte dessa história toda. Com certeza. E o Ricardo tocou num tema bem sensível e importante para nós. A reforma da Previdência. Foi promessa de campanha. O atual governo eleito prometeu rever alguns pontos da reforma da Previdência. E a reforma da Previdência veio daqui. Do Congresso. Foi aqui. Então é daqui que nasce pessoas que vão fiscalizar e cobrar para que as promessas de campanha sejam cumpridas. Então, vamos lá. São dois pontos que a gente tem que rever. Hoje eu estava conversando com o sindicato dos delegados de polícia. E eles estão desvastosos. Por quê? Porque eles estão submetidos a risco, a periculosidade constante. Tomou um tiro a qualquer hora. Ok. Mas então eles têm direito a uma aposentadoria mais cedo. Só que agora com a reforma da Previdência, tem essa idade mínima e neutralizou esse direito que era. Igualou tudo. Tem que mudar. Também a pensionista, gente. Olha só. Hoje você trabalha para deixar dignidade para a sua família. Então, o marido ou a esposa que falece hoje, para o pensionista, vai sobrar a metade, cara. A metade. E o próprio governo eleito traduziu isso e disse que chegam a ser medidas cruéis. Totalmente cruéis. Mas uma coisa é o que sai da boca. Outra coisa é a ação demonstrada. E aqui é onde nós temos um representante eleito para cobrar a efetivação. Então, nós precisamos rever a questão da reforma da Previdência. E outro ponto especial. Gente, suspender os consignados é mais do que importante. Urgente isso. A gente amostrou. Sim. A gente precisa de recursos logo no início do governo. E a gente amostrou que tem caixa, que tem recursos. E que não precisa ser uma interferência do legislativo. Lá nos bancos, não. A gente consegue pela Caixa Econômica Federal. É um banco público. É um banco público. Imagina. A gente faz três medidas incríveis num momento só. A gente, ao conseguir suspender os consignados. Você faz a portabilidade. Saindo do Itaú, vindo para a Caixa. Primeiro ponto. Dinheiro saindo do setor privado. E vindo para os nossos cofres públicos. Para socorrer as pessoas mais carentes. Ou seja, se aquele juro ia ser direcionado a um banco privado, você transferindo para o banco público, o dinheiro vai ser nosso. Nós somos os detentores dos bancos públicos. Nós somos os donos. Porque o imposto é nosso. E isso tem que retornar para a gente. Essa é a primeira medida. Segunda medida. Você que é aposentado e servidor público. E aqui eu incluo até os oficiais de justiça. Que muitos até me procuraram falando da questão do consignado. Você vai ter quatro meses do seu salário cheio. Imagina começar o início de ano com o seu salário sem desconto. Quatro meses. Então, para você vai ser um grande benefício. E para a economia? Quantos bilhões de reais não vão circular? O mercado vai circular. Mais impostos gerados. Mais economia circulando. Condição de vida melhor para o brasileiro. A gente está lutando por isso. E para a Caixa Econômica Federal é muito bom. Porque faz a portabilidade. A Caixa vai ganhar um cliente a mais. E esse benefício, quando troca quatro meses de suspensão, a própria Caixa Econômica Federal poderia muito bem fazer isso. E vamos cobrar também. Já na equipe de transição para que isso aconteça. Torçando parabéns. Bora para cima. Só para quem está entrando agora. Estivemos hoje no Ministério da Previdência. e falamos com o ministro sobre a antecipação do 13º salário. Ele disse que do ponto de vista jurídico, legal e técnico, tudo pronto. Para que o próximo governo possa então fazer. Vamos cobrar. Para cima. Perfeito. Abraço pessoal. Compartilha o vídeo. Manda para o maior número de pessoas. Ricardo Silva, deputado, eleito por São Paulo. E eu, doutor Sandro Gonçalves, lutando aqui por vocês. Um dos maiores defensores do Brasil esse cara aqui. Você já pensou em ganhar uma viagem de final de ano? Ou quem sabe até mesmo uma fritadeira elétrica para sua casa? Se você é aposentado ou pensionista do INSS, dá uma olhada nessa dica imperdível. Nós aqui do canal descobrimos uma empresa que possui empréstimo mais barato e seguro do mercado. A BX Consignado. E ela está com ofertas exclusivas nesse mês de Black Friday. Ao contratar o seu empréstimo, além de pagar a menor taxa do mercado, você ainda ganha prêmios imperdíveis. Contrate agora mesmo clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e confira já as ofertas super especiais.